Olá pessoal, estamos começando mais um curso aqui na DevMedia. Meu nome é Joel Rodrigues e hoje nós vamos aprender a trabalhar com o formato JSON e aplicações .NET. JSON é a sigla de JavaScript Object Notation ou Notação de Objetos da Linguagem JavaScript. É um formato de representação de dados, também muito usado para o tráfego de informações entre aplicações, assim como o formato XML, bastante conhecido. E o JSON se baseia, como o nome sugere, na sintaxe da linguagem JavaScript e como ela representa os seus objetos internamente.